Agenda comercial, acompanha sempre o Oba Oba, é assim que a gente gosta Eu falei que estourava, estourou nacionalmente, toca na TV, sai na graminha, prim prim, é verdade Aí que é bom né Bom, vai lá pro camarim que estão brigando comigo aí Vai, vai com Deus, obrigado por fazer a presença aqui Boa sorte pra vocês Tamo junto, Ribeirão Preto, a gente chama você, galera Pra cima, pra cima, oba, 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 vai salvar mal Tô aqui com quem? Juvens Portela, um dos melhores cantores sertanejos aqui de Ribeirão Preto E aí, como é que tá? Obrigado por ser um dos melhores cantores na sua opinião, sertanejo Na mídia e de muitas, muitas outras pessoas Muito obrigado Galera, estamos aqui no Entorta Bicho O trem tá pegando ou não tá? Tá, o Milos Mariano foi bruto agora, hein Hoje você veio só pra estigiar Opa, com certeza, meu amigo Zé, os meninos da organização Um abraço pro meu irmão Max Estou louco pra assistir o show do Torre Arnaldo Que é meu irmão São meus irmãos Parabéns pelo evento, parabéns por tudo Tá top demais Lá vai o Juvens Portela, ele vai lá pra dentro Lá vai pra dentro, ó lá Foi, foi, foi E o Diego vai se despedindo aqui Eu vou continuar o programa, ele vai o quê? Entorta o bicho, né Zé? É, chegou minha hora, pessoal A todos vocês um grande beijo Um forte abraço Mas não saia do sofá Fiquem aí com o Pedrão O programa de agenda comercial Vai pra um breve intervalo E na sequência Pedro vai continuar mostrando pra vocês Tudinho o que tá acontecendo aqui No Entorta Bicho 2014 Em Ribeirão Preto Pra todos vocês Aquele beijo Fui! É como dizia aquele mestre O nosso mestre É VaptVupt Tchau, tchau Se você tá procurando um gol Aqui tem uma flota de gol Preto, prata Cor e além de ano E tem cada um melhor que o outro Não é isso? É isso mesmo, pessoal Boa tarde Nós temos gol duas portas Quatro portas 2006 G4 G5 Temos alguns sem entrada Pequena parcela É só vir conferir Automax Avenida do Cossilvio 1593 Telefone? 32351770 E o nosso site automaxrp.com.br Vem pra cá Madeireira e materiais Para construção Gaturamo Com mais de 20 anos No segmento Vem mostrando Que é possível trabalhar Aplicando uma filosofia De honestidade Seriedade Respeito e satisfação Todo o nosso material Disponível em pronta entrega Para toda a região Se você precisa de material Para sua obra De pequeno, médio e grande porte Você encontra Na Gaturamo Madeireira e materiais Para construção Em parceria com Amanco Tubos e Conexões Prefira a marca Tubos e Conexões Que mais cresce no país Amanco A marca da inovação Amanco! Amanco! Se você não quer ficar Se nem ao menos Quer me ouvir falar Fique à vontade Se quiser brigar E eu te entendo Mas você fez confusão O nome é William Japa Uehara Japa Uehara É o Duzza O Duzza Lá da? Da Difusora E também do projeto Uncle John Então você está vendo aí Esse projeto aí A gente mostrou um trechinho aí Toca muito Entende muito de som E o público adorou Você viu? Eu estou numa vibe ainda Agradecendo assim O público Porque a impressão Que ficou para mim hoje Foi justamente essa A gente chegou Tinha poucas pessoas E na hora que a gente saiu Estava lotado A frente do palco Então para nós valeu demais Quer contratar o projeto Como é que faz? Cara tem que entrar em contato Com o Savinho da LD O telefone está aparecendo Na nossa tela agora Entrar em contato com o Savinho Conta firme Nosso empresário E estamos juntos É isso aí Bom é pessoal Torte a Bicho 2014 Tudo correndo tranquilo Uma equipe de segurança aqui Muito competente Estou aqui com o chefe de segurança Fred Qual que é o nome da empresa? Fred Eu sou representante Da Alta Segue Vigilância E hoje tudo correu bem Não aconteceu nada por enquanto Até o presente momento Tudo tranquilo É Um evento de proporção Tão grande Tem umas 15 mil pessoas aqui dentro Daí para mais E a segurança mostrando Que não precisa brigar Não precisa nada Não, não Só no diálogo Aqui não adianta Não adianta você bater de frente É o diálogo É o melhor caminho Sempre foi Assim que faz a segurança É correto É assim que eu faço A minha segurança Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Qual que é o telefone Para poder entrar em contato Quem precisar É 1678114165 Vejando a firma Alta Segue Vigilância Alta Segue Vigilância Vai lá Procura o Fred Muito obrigado Gente, boa noite E aí O que você está achando Do Hitor que está visto esse ano? Está demais Está bem legal Mas está faltando Muita mulher bonita Loira, paniquete Gostosa Ai meu Deus do céu Você está vendo aí Que faltou paniquete É É, é isso aí Eu acho que é isso aí mesmo Eu também acho É isso aí Esse aqui é o nosso É nós que está cantando Não está o Pedro e o Samuigo Nós estamos pesados É um coriga no Itorta Bicho É nós que está cantando Concorrência Aça maior Se tu quer ver o programa Agenda Comercial É nós que está cantando Se liga que nos conduz É O Itorta Bicho Faz barulho pra Jesus O MC é Esse DTU Aê Itorta Bicho Encontra a sua personalidade também Vem se divertir um pouco Saiu do serviço Vem pra cá Ver como é que está a galera Quem? Julio, César e Adriano É isso? É isso aí A gente estava fazendo show Na cachaçaria Saímos de lá Vamos curtir um pouco Nosos amigos São o Arnaldo Alex de Cristo A festa realmente muito boa É, vai fazer um trechinho Da música deles aí Vai lá Simbora Vai gatinha pra vocês Ela está doida Pirada Louca pra mexer Vai gatinha Eu quero ver Valeu Moçada Sucesso pra vocês Boa sorte Pedrão Boa sorte de felicidade Da carreira Obrigado pelo espaço Mais uma vez Você sabe que está no coração Da Doutor José Daniel Mais uma vez Abrindo sempre portas Pra gente Muito obrigado É isso aí Obrigado Pedro Obrigado toda a galera E toda a equipe Da Agenda Comercial Por dar sua oportunidade Mais uma vez De sair mostrando Nosso trabalho pra vocês Vai, vai Vamos beber Vamos beber Vamos beber Vamos beber House Mix Pro Audio Aonde? Aqui no José Bonifácio Tem duas lojas A loja da José Bonifácio 272 Da House Mix É mais especializada Em áudio profissional E iluminação E a do 359 É mais instrumentos musicais E a linha de home studio Também que está crescendo bastante Então se a pessoa precisar De uma guitarra De um baixo Na House Mix 359 Então se você precisou De alguma coisa Vai procurar quem? Aqui na House Mix Ângelo Sou eu Ou o Magno Na 359 Na 272 O Lucas Ou o João Paulo Vem pra cá Academia Estilo Livre As atividades da academia Já começam com 6 meses de idade Iniciação de bebês Nível 1 Nível 2 Adultos Hidroginástica E natação adaptada Tanto uma quanto a outra Piscina grande ou pequena Trabalhando a temperatura De 32 graus Tanto pra aprender a nadar Quanto até pra treinamento De competição Estilo Livre fica aqui Na Pascoal Enec 313 3624 7747 3011 9627 Tabacaria e chapelaria Pen box 129 Telefone 3636 8129 Aqui você encontra de tudo Chapéus Cintos E além disso Você também tem a parte De cutelaria Também a parte de tabacaria Uma das tabacarias Mais famosas De Ribeirão Preto Promoção da semana Chapéu de couro Vem pra cá Sei que vai pra Grichô Vai ter o rodeio music Chapéu de couro em promoção Vem pra cá Bem pessoal Mais uma promoção Da Agenda Comercial Aonde? Aqui na Multicolchões Na Rua Amador Bueno Que número? 707 707 Você precisa de um colchão Você vem pra cá E aqui a loja Sorteou dois travesseiros Da Nase Quem ganhou E se inscreveu Foi a Lidia Não é isso? Isso Eu me inscrevi E ganhei Aqui na Multicolchões Você sempre se inscreve Lá no site do Agenda? Sempre E sempre ganha? Ou não? É a primeira vez Agora vai continuar Agora você acredita Agora sim Mas é verdade Você tá vendo? Verdade De chope camiseta aqui de rugby, você vai se inscrever lá, agenda arroba agenda comercial ponto com, vai falar eu quero ganhar camiseta de rugby, se você for contemplado, sorteado a gente vai ligar pra ele, vai lá entregar lá no treino e vai mostrar você junto e vai, quem sabe você já não faz a sua inscrição e já vai te participar né? Com certeza, vai lá participa lá com a gente, tem um treino um treino grátis lá com a gente Então a gente vai fazer isso, sorteia e vai participar, você vai participar desse treino rapaz, obrigado Valeu, obrigado a vocês, a camisa aí Bem pessoal, encontrei um rapaz aqui, tá vendendo uns produtos aqui da St. Patrick's Day, música para beer dance Música para beber e dançar Quando o projeto é pior se ele fica cerveja em irlandês Vamos sortear um CD desse lá no programa? Vamos! Como é que faz? A pessoa vai pegar um CD vai até ganhar um CD lá É só você se inscrever Agenda, arroba AgendaComercial.com e falar qual que é a banda que toca música para beber e dançar Como é que chama a banda? Bior Bior Tá aí ó Você falou o nome ganhou Não é isso? Isso aí E aí pessoal História de Avis 2014 Vai ficando por aqui Mais um programa Agenda Comercial Espero que vocês tenham gostado Um pouco aí do História de Avis Opa ou a Samba House e no palco Fui É a próxima Fui Avis 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 Legendas por TIAGO ANDERSON